E aí rapaziada, vocês acham que essa qualidade BMW justifica o valor cobrado a mais? Ou vocês acham mais interessante economizar uma bela de uma grana e ficar nessa linha mais popular Yamaha ou de repente Honda? É rapaziada, vou falar o seguinte para vocês, pedido dos inscritos é uma ordem. Então tá aí, botamos a BMW G310R, moto de entrada da BMW, ao lado da Phaser FZ25, Phaser 250. Nossos inscritos ficaram muito curiosos para saber como uma BMW de entrada dessa se comporta em relação a uma Phaser, tendo em vista que são duas motos urbanas, duas motos naked urbanas e duas motos com uma diferença de preço bem alta. A diferença de preço desses dois modelos, tendo em vista o nosso mercado aqui de Santa Catarina 0x0, chega a ser em torno de 10 mil reais. É uma diferença muito grande de preço, se a gente levar em consideração o mercado de usados, com o valor de uma Phaser dessa FZ25, a gente encontra BMW G310R seminova. Então dá para fazer aquela opção de zero versus seminova, ou dá para considerar zero por zero, né? E lógico, ser consumidores diferentes, né? O consumidor da BMW G310R não é o mesmo consumidor da Phaser 250. Lembrando, galera, a Phaser 250 é uma moto muito mais popular, é uma moto com uma pegada muito menos requintada. A BMW não. A BMW é para aquele consumidor que ele está querendo entrar na marca, ou ele de repente já tem uma BMW de mais alta cilindrada, não quer usar no dia a dia, e ele vai optar por uma BMW de baixa cilindrada para não sair da marca. Então é um consumidor que busca requinte, ele busca a marca, ele busca a qualidade de construção e o acabamento da BMW, e ele não está nem aí para valores de manutenção, diferente do consumidor da Phaser. O consumidor da Phaser já está preocupado com todos esses fatores de custo, de manutenção, de consumo. Então tendo em vista esses dois perfis de consumidores diferentes, bora rodar. Bora ver como a Phaser 250, ou melhor, FZ25, se comporta ao lado da G310R, rapaziada. Não esquece de meter o dedão no like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, e sem muita demora, bora para o vídeo. A gente vai começar, rapaziada. Estamos em sentido brusco, a gente sempre grava ali naquela rodovia, e a gente vai começar batendo papo sobre diferenças e algumas semelhanças dos dois modelos. Fechou, rapaziada? E depois a gente acelera e vê como as duas se comportam. Vamos lá. Falando um pouquinho das semelhanças, Ambas as motos possuem um motor de um cilindro em linha. Motor que privilegia o uso urbano. É um motor que o torque dele, a força, está disponível desde as baixas rotações. É um motor muito agradável de usar dentro da cidade, mas que em ambas as motos sofrem um pouco para fazer aquela utilização rodoviária. Também para botar peso em cima, levar garupa, o motor vai sentir um pouquinho. Diferente do motor, sei lá, bicilíndrico, com três cilindros, quatro cilindros, que já vai ter uma capacidade melhor de rodar na rodovia. A pegada do monocilíndrico é aquela pegada mais cidade, com aquele torque desde as baixas rotações. Essa é a grande semelhança dos dois modelos. Vamos lá agora falar um pouco das características de cada um. BMW possui motor de 303 cilindradas, fez de 249. Em consequência dessa cilindrada mais baixa da Fazer, a Fazer tem também menos torque. O torque está diretamente relacionado à capacidade cúbica do motor. Então são 2,1 kg de torque na Fazer e 2,9 kg na BMW. A BMW tem quase 1 kg de torque a mais. Então isso se traduz numa aceleração mais empolgante, numa força maior quando a gente precisa ultrapassar, quando a gente precisa arrancar, a BMW vai ter mais força. Apesar da BMW ser uma moto também mais pesada, o torque a mais que ela tem e a potência a mais ignora esse peso e acaba fazendo com que a BMW tenha um desempenho mais interessante. Já que a gente falou de potência, são 21 cv de potência na Fazer e a Fazer também pode beber álcool. Com álcool ela fica com cerca de 22 cv. Então é um motor também menos potente. Lá na G310R a gente tem 34 cv de potência, já é uma potência bem mais alta, mas nada comparado às concorrentes diretas dela, que é a MT-03 com 42 cv e Kawasaki Z400 com 48. Então se tratando da concorrência direta, a G310 é a mais fraca. Mas comparado com o Fazer, com o Twister, ela acaba tendo um motor que empolga muito mais. Suspensão da G310R, rapaziada, já é aquela suspensão invertida. É um disco de freio também bem maior, é um disco com 300 milímetros. Na Fazer a gente tem um disco de 282, se eu não me engano, enquanto que lá a gente tem o disco de 300, que é inclusive maior que o DMT-03. Então isso se traduz também num poder de frenagem melhor, numa frenagem mais eficiente. É uma moto com características do segmento premium e aqui eu tenho moto com características do segmento mais popular. Dado em vista isso, é evidente que eu vou ter peças e manutenções na BMW bem mais caras que as peças e manutenções da Fazer 250. Passando pela parte de iluminação, a Fazer traz farol de LED desde os primeiros modelos lá de 2019, 2020, 2021, 2022. Agora a 2022 está com aquele farolzão de projetor e a BMW só passou a ter LED na dianteira agora em 2022. Esse modelo que o Guilherme está aí é uma 2020, então ela ainda não possui LED no farol. É aquele farolzão halógeno, olha só. Se liga também na suspensão invertida douradona linda, que é tudo convencional, não tem suspensão invertida. Freio Bybre, freio da segunda linha da Brembo. Esse aqui já é um freio mais simples, suspensões mais robustas, acabamento, cara, é o que mais diferencia. Quando a gente monta na Fazer, a gente sente aquela ciclística de moto de cilindrada mais baixa, de moto de entrada. A parte de pintura, a parte de encaixe, a parte de acabamento, a parte do painel, as informações do painel, retrovisor, tudo nela é muito mais simples. Por quê? Porque é uma moto que o foco dela é ter o preço baixo, ainda que o preço não seja tão baixo assim. BMW não. BMW já investe nessa parte de acabamento, de qualidade percebida, de pintura, de encaixe. A gente vê uma moto muito mais robusta, uma montagem muito mais robusta, um capricho a mais na qualidade de montagem, de material, tudo na BMW é superior. Isso se traduz num preço mais alto, numa moda de manutenção também mais cara, e lógico, né, acaba atingindo um outro público. O público daquela moto ali procura o requinte. O público dessa moto aqui não procura o requinte, procura o preço baixo. Então vamos ver se a Fazer faz feio, ou se a Fazer vai bem ao lado da BMW G310. Antes que eu me esqueça, cara, vamos só falar um outro detalhezinho, que é o tanque de combustível. A BMW leva apenas 11 litros, a Fazer leva 14. E a Fazer tem também um consumo melhor, então a Fazer acaba, né, tendo uma autonomia mais legal. Tanque maior e consumo melhor. Lá não tem tanta preocupação com isso. Aquela moto lá deriva, né, da versão GS, e essa daqui também temos uma derivação trail, que seria a Lander 250. Muito bonita a GS, cara. Moto robusta, moto encorpada. A Fazer também é, mas não dá pra comparar com a BMW, né. A BMW realmente é bem mais encorpada. Aqui nós temos o câmbio de 5 marchas, né. Infelizmente, a Yamaha ainda insiste nesse câmbio de 5 marchas, eu acho que isso na rodovia faz falta. Eu pilotei aquela moto ali, a GS, a cerca de 100 km por hora, e ela tava em torno de 6.500 RPM. É engraçado que essa moto fica até com RPM abaixo, ela tá na casa de 6, ó. A 100 km por hora, ela tá na casa de 6. Só que essa moto aqui, ela perde um pouco de painel. A BMW, não. A BMW, o painel dela tá muito mais ajustado com a quilometragem real da moto. Então, eu acredito que na... Considerando a mesma velocidade real, as duas estão trabalhando a 6.500 RPM a 100 km por hora. Agora, vamos ver como elas se comportam andando, né. Deixa eu dar uma setinha pra cá. E vamos passar a lombada e dar uma acelerada. É, não... É o que eu falo, rapaziada. Apesar de serem duas motos aí com cilindrada parecida, é... Pô, é uma diferença de cavalos muito alta, né, da 310 pra Fazer. Nós vamos botar ela, a 310, do lado da R3 também. A R3 já é uma bicilíndrica. Aí, a gente vai ver como é que vai ser. Aí, a G vai passar trabalho. Mas, vamos lá. Vamos de novo aqui, dar mais uma aceleradinha. Ó, eita. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. É difícil, não vai. Olha. Tô com a mão embaixo, rapaziada. Estou chegando a 130. Tem bastante vento aqui, ó. O torque lá e a potência fala mais alto. Mas, eu vou com a mão embaixo. Vamos ver aqui onde é que a gente chega com ela. Ela me passa muito mais vibração que a BMW. Eu testei a BMW nesses últimos dias e a BMW, ela transfere menos vibração pro piloto, menos vibração pro banco. Inclusive, menos vibração que a versão GS. A gente estagnou no 132 aqui. Andando com a R, fiz vídeo com essa moto ontem, ela, nessa velocidade que a gente tá andando, 90, 100 até 110, ela tem uma pilotagem prazerosa, uma pilotagem, como é que eu vou dizer pra vocês, mais confortável que a Pfizer. Ainda que não seja motos aí pra ter velocidade de cruzeiro acima de 110, ó, a 110 aqui, ó, eu tô sentindo muito mais a vibração do que ontem eu rodando com a G310 e a 110. A G310 e a 110 tá muito mais tranquila e tá com o motor sobrando ainda. Essa daqui não, essa daqui eu já tô mais no meu limite, ó. Se eu acelerar aqui, ó, ela já custa pegar velocidade, ela já passa bastante vibração, ó, o Guilherme tá acelerando e ele tá indo embora. Então vamos fazer o retorno e após o retorno eu vou sair de primeira ou de segunda marcha com a mão embaixo. Vamos ver como é que ela se comporta. A Pfizer é bem mais limitada na rodovia do que a R. Vamos lá, vou dar tudo aqui da moto, tudo, 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 que ele tá vindo atrás. Ó lá, ó, não vai, ó. Sem, mas ó, ela é bem mais limitada. Não tem como comparar. Ele deslanchou lá na frente. Então tá aí, rapaziada, a galera queria, tinha curiosidade, né, de ver, né, as diferenças aí dessas duas motos que oscilam em 10 mil reais aí. Diferença de preço bem alta. E aí, rapaziada, vocês acham que essa qualidade BMW justifica o valor cobrado a mais? Ou vocês acham mais interessante economizar uma bela de uma grana e ficar nessa linha mais popular e amarra ou de repente ronda? Joga aí nos comentários, a gente vai curtir muito saber a opinião de vocês. Ô Gui, a diferença de potência é muito grande, né? É bem grande, né, a diferença de potência. Tu nota a diferença de potência? Surpreendeu o quanto ela é gostosa de andar. O engate das marchas é bem justinho. É, eu notei isso também. Não consegui acelerar muito aqui, porque... Muito carro, né? Trânsito, vento, não cheguei a... Cheguei assim, quase o corte da quinta marcha, não cheguei nem a ter chão pra sexta, né? Aham. Mas ela anda legal, cara, anda legal. É uma moto que apesar da proposta ser urbana, a impressão é de que ela ainda te permite trajeto rodoviário com certo conforto. A Faser já é mais limitada. Parece que ela vibra um pouco menos no banco do que a GS. Mas isso eu concordo. Eu reparei isso, tava reparando isso, é. Só que no retrovisor parece que ela vibra mais no banco do que a GS. Eu acho que um pouco dessa vibração da GS talvez é por conta dos pneus dela, ser aquele pneu mais garrudinho, né? Eu acho que isso transfere. Agora, essa moto aqui, a pedaleira parece que vai sair da moto, de tanto que vibra. Ela vibra muito, 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 muito. Ali a gente não nota, ali é mais a questão do banco, né? Eu achei que ela ia andar um pouco melhor. Eu achei. Como ela vai tranquilo a 100. É, de 100 ela vai tranquila. Ela vai ali com o giro na casa dos 6. É, essa da... Mesma coisa é essa. Apesar dela ter uma marcha menos, na velocidade de 100 km por hora, elas estão basicamente na mesma RPM. A diferença maior, isso é interessante. Agora, qual que é o lance? Aqui eu já tô com o motor bem limitado. Ali não. O corte eu não sei quanto que é, mas ela corta a 10. É a mesma coisa. Só que, apesar dela cortar igual e ela tá no mesmo RPM, ela não desenvolve igual ali, né? Sabe? Ela tá mais limitada. A BMW não. A BMW, tu sabe que tu tá 100, 110, e se tu fazer uma redução e tu acelerar, ela vai acelerar. Ela não vai. Ela não vai arregar igual a Yamaha arregar. Tu não sente a Yamaha te empurrar. Essa aqui tu já sente, ela dá aquela empurradinha. É onde muitos ficarão bravos. Aham. É onde a Twister se sai muito bem. É. A estrada, até pelo fato da sexta marcha, que ela tem aquela sobrinha. Sobrinha. No final, pra rodar mais livre. Mais suave, é. A gente não sente a suavidade nessa moto. É uma moto um pouco mais complicada. É perfis de compradores muito diferentes. O cara que compra a BMW, ele não tá nem aí pro custa mais. Ele tem o dinheiro pra bancar o custa mais. Por quê? Porque o nosso mercado não tem moto premium. Tem sempre as exceções. Claro. A maior parte dos consumidores, tanto da R quanto da GS, são os caras que não ligam por esse custo. Por esse custo. Exatamente. Eles têm a BMW, porque muitas vezes ele já tem uma outra BMW, e ele não quer botar dele no dia a dia, que é uma menorzinha. Só que ele não quer abrir mão da marca. Inclusive, alguns proprietários de GS e de G, que a gente conhece, são gente que tem, por exemplo, um carro da BMW ou uma BMW 1200, e compram essa ou a GS 310 pra botar no dia a dia. Acho que foi uma jogada muito interessante da BMW trazer essa moto, tá? Porque atende essa galera aí. E também atende o cara que tem muita curiosidade, ele vê, pô, mas essa moto usada é praticamente o preço de uma dessa zero. Será que não dá de eu fazer a experiência de ir pra aquela moto? Porque manter fora da concessionária é basicamente a mesma coisa? Aí, lógico, tu vai ter que fazer um seguro, porque as peças lá são bem mais caras, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar com a BMW, pra gente, pra eu continuar a bater um papinho com ele sobre a BMW, e tu volta de face. Ah, o sapatinho, o sapatinho. Olha aí, rapaz. Se liga no sapatinho. Ai, não dá, cara. Vou falar uma coisa pra vocês que eu não gosto, tá? Não acho isso bonito. Ela usa o mesmo escapamento da versão GS. O escapamento na GS, ok. A GS é mais alta, é uma moto maior. Aqui não, aqui parece, sabe o que me parece? Uma Suzuki. A Suzuki é que tem a mania de fazer aquele escapamento gigante, né? E a impressão é de pegar esse escapamento de uma moto que não tem nada a ver e botar aqui. Pois é, mais bonito. Então, apesar de eles terem mudado essa capa, o escapamento é o mesmo. E uma coisa que eu gosto, no modelo novo lá, que vem o farol LED, já tem... Tudo preto. Tudo preto lá, tudo pretinho, tá bonito, né? Vou fazer mais uma crítica aqui pra BMW. É o lance do lá, ó. Tem um banco bipartido, é um banco mais esportivo. Aqui é o mesmo banco da GS. É, o ritual fica mais... Fica. Já poderia não ser o banco da GS. É um banco bom. É um banco bom, mas não casa muito bem com a moto. Eu acho que se fosse um banquinho bipartido, tipo uma CB500F, tipo uma Z400, ia ficar mais bonita ainda a motoca. Mas vamos lá, Guilherme, vamos tocar? Meu Deus, é outra moto. Cara. Essa posição de cruzagem dessa moto é boa pra caramba. É boa, mas não dá de comparar, né? Aqui eu tô numa moto mais sólida. Aqui, ó. Vou olhar. É duas. Plástico pintado lá. Plástico, plástico, é. Só que a qualidade é disso. É. Esse plástico é de qualidade boa. A textura e a qualidade de encaixe. Essa daqui é uma peça, é um plástico realmente bom. Esse aqui é um plástico que tá se acabando, ó. É diferente. Aqui, ó. A pintura daqui, a robustez, os plásticos aqui, ó. Tudo é melhor. Mas assim, rapaziada, a solidez aqui de construção é impressionante. É muito mais que lá. E é lógico, é muito mais caro. Então, eles cobram por isso, né? Eles cobram por esses materiais, por esses encaixes, por essa pintura, por essas peças. Tudo aqui é cobrado. Então, é lógico que vai ser uma moto bem mais cara. A suspensão dessa moto é mais firme. Firme, mais grudada no chão. Essa daqui ainda dá pro cara fazer umas curvinhas, dá pra pegar irregularidade na pista e ficar firme na moto. Ali não. Ali tu já sente. Gente, se eu for usar assim, ah, vale o preço? Não vale. Só que aqui também não vale. Nenhuma vale o que custa, infelizmente, no Brasil é assim. Então, cabe, né, ao consumidor optar o que ele acha mais conveniente. Vamos sair acelerando. Puxar ele e daí a gente acelera. Foi. Vou acelerar agora. Acelerei. Quarta marcha, já chegou com bem mais facilidade, no 120. Olha a velocidade que eu vou passar ele, sem nem fazer esforço. Então, a cavalaria a mais aqui é... Não tem como comparar. Não tem como. Moto firme pra caramba, rapaziada. Muito firme. Vibra menos que a GS mesmo. Moto bem firme. Ciclística excelente. É uma moto premium. Não tem jeito. É uma moto premium. Pode não ter uma motorização tão empolgante quanto o Z400 e MT-03, mas a qualidade de construção de marca é excelente. Muito bom. Agora, de motor não tem, né, rapaziada. Ela vai ficar, lógico, acima de Phaser, Twister e ele vai ficar abaixo de MT-03, CB500, Z400, Duke 390, enfim. Paga pela marca. Vou dar uma reduzida e acelerar. Ó. Cara, não é aquela coisa super empolgante, mas eu diria que é competente. Para a potência dela, é uma moto competente. Vamos ver, vamos ver se eu consigo ver ali. 96 e eu tô... Pô, dá quase 10 km de diferença. Ele tava 96 e eu tava 86, 87. Então é uma diferença grande, né, de velocidade de painel. Essa moto aqui, se eu tô a 130, eu tô realmente a 130. Ó. Nossa, ela... Vai muito mais. Ó. 130 e eu tô, de fato, a 130. Ele tá lá atrás. Mas vamos dar uma aceleradinha. Vamos ver aqui o que a gente consegue com a 310. Vamos lá. Baixar a quinta aqui e acelerar. Muito firme a moto. Ó. A moto passa nas irregularidades e ela vai embora. A 140 de painel que a gente esteve agora, eu gostaria de ver como é que é uma outra moto da categoria 140 também de painel. Ou ao lado dela e ver quanto tá marcando no painel da outra moto. Acho que é um ponto muito curioso. A Phaser 250 FZ25 é uma moto muito competente pra proposta dela, tá, rapaziada? Apesar daqui da região ser um valor alto, né, em torno de 25 mil, uma moto dessa zero, usada 20, 21, 22, são motos caras. É uma moto que hoje em dia, devido à alta dos preços, devido à alta dos preços, ela ainda é uma moto bastante competente. É uma moto muito boa. É uma moto, né, ela não é líder do segmento. A Twister 250, ela vende mais. Só que a Twister 250 tem diversas falhas em relação a essa moto. Essa moto tem um visual muito mais encorpado, já tem o conjunto todo de LED, é uma moto muito mais bonita. A aparência dela não é de 250, é uma moto realmente que visualmente falando agrada. Acho muito bonita, acho uma moto muito competente. E a gente, né, quem quiser entrar no mundo BMW, acaba achando BMWs usadas pelo menos faixa de preço daquela moto. Aí cabe ao consumidor, né, decidir, ah, vai usada, vai zero, zero por zero. Já falei anteriormente, a diferença é muito grande e são consumidores diferentes, tá? Consumidor da BMW Zero não é o consumidor da Phaser Zero, coisas totalmente diferentes. Então, é... é motos para diversos tipos de proprietários. Isso é o legal aqui do nosso Brasil. Temos diversas opções num segmento parecido, num outro segmento, é moto para ninguém botar defeito. Olha o corredorzinho. tá aqui, tá? É que aqui parece que aconteceu um pequenino acidente aqui, ó. É... A pessoa da moto bateu atrás do carro. Agora o que aconteceu nós não vamos saber, né? Mas tá aí. Sexta-feira ainda é fogo. Mas é isso aí, rapaziada. Eu espero que tenham gostado do videozão. Deixa aquele like se tiver dúvida, joga aí nos comentários. Aproveita e joga aí nos comentários qual das duas motos levaria para casa ou levaria outro modelo, né? É importante falar e citar aí o modelo. No mais, galera, muito obrigado a todos. Um grande abraço. A gente vai ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.